O dia para esses pequenos foi muito especial. Os aluninhos de duas creches de Poços tiveram a oportunidade de conhecer de perto uma escritora. Rosaura Melo é autora do primeiro livro da carreira, Tem História na Caixinha. Ela conversou, contou historinhas e se divertiu com a garotada. E para eles, então, foi motivo de muita alegria. Cada um deles foi vestido com a roupa do seu personagem preferido. Tudo para recepcionar a escritora. Caetano, de quatro aninhos, veio de pirata e gostou da experiência. É hora de dormir. É? Sim. E você gosta? Uhum. A tulipa guarda os brinquedos dela na caixinha. A minha mamãe disse que comprou um desenho para mim, uma história da rapazel. Ela faz, ela faz no cadeirão. As crianças já conheciam a historinha da bruxinha Tulipa. A escolinha comprou 50 livros para fazer parte do acervo da biblioteca. O que eles não sabiam é que a autora viria a Poços para fazer o lançamento do livro. A escritora veio para participar da Feira Nacional do Livro e aceitou o convite de conhecer os aluninhos, que já sabiam e conheciam o primeiro livro dela. Nós tivemos o primeiro contato com o livro, que é um livro novo, há dois meses atrás. A Andreia, que responde pelo grupo de editoras, nos trouxe uma amostra e a turminha ficou encantada com o livro. Quem escolheu o livro foi a turma, foi o grupo de crianças. O livro conta a história da bruxinha Tulipa, que tem mania de guardar histórias dentro de caixas. Tudo começou porque a atriz e contadora de histórias teve a ideia de começar a guardar dentro de caixas na casa dela livros que mais gostava de ler e contar para a criançada. Eu trabalho há muitos anos, há oito anos, com um projeto onde as histórias saem de caixas. Eu também sou atriz e eu gosto dos elementos cênicos. Então, sempre que eu leio uma boa história, eu dou um jeito de colocar ela numa caixinha. Estou muito feliz com o carinho das crianças, com a recepção da cidade. Estou encantada.